Já não sei o que fazer Tô melhor que um animal Não vai embora e fica comigo Troca esses dias a quem te conha Deixa só a bem sentada E eu de novo não meio Só por saber que tu foste embora Meu coração abre e meus olhos choram Por você meu amor Por você meu amor Só por saber que tu foste embora Meu coração e meus olhos choram Por você meu amor Por você meu amor Que sempre não vivo Tudo que eu preciso